Nós estamos no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia, onde os moradores convivem com o medo e o mato alto. Isso vem dificultando a vida dos moradores aqui e aumentando a insegurança. Tanto que os moradores fizeram até um vídeo e mandaram para a nossa produção. Olha aí. Proteção impede a prefeitura para poder ver se consegue roçar isso aqui ou passar uma máquina. Dá um apoio para a gente aqui, porque a gente não aguenta mais esse abandono. Quem gravou o vídeo, quem filmou o vizinho dele falando aí nesse vídeo foi o Jarbas, que está aqui, que mora aqui no setor há quanto tempo, Jarbas? Eu moro aqui há uns 22 anos, mais ou menos. Agora, foi o seu vizinho quem apareceu no vídeo ali mostrando, foi esse mato aqui? Foi o vizinho, o João, que mora aqui nessa primeira casa. Aí ele entrou aqui no mato aqui, eu filmei ele para mostrar isso aqui, porque nós estamos aqui abandonados. Aqui no Parque das Nações tem muitas áreas como essa aqui. Os moradores, na verdade, eles convivem com a especulação imobiliária. As pessoas compram os lotes, não constroem, não limpam, não cercam e aí quem mora aqui acaba pagando preço. Com certeza, é desse jeito mesmo aqui. E a insegurança também é muito grande, porque já passou pessoas aqui de moto dando tiro na rua, aqui nas casas dos outros. Minha irmã já foi assaltada ali, a vizinha foi assaltada aqui na porta, aqui nessa outra casa do lado aqui já foi assaltada também, na hora da minha esposa roubaram. A vizinha do lado também, em pouco período de tempo, assim, pouco. Foi rápido isso aqui, não tem um mês, aconteceu quase tudo isso aí. Então, na verdade, eu vou até pedir para o Jarbas mostrar para a gente, inclusive nessa casa aqui, o André vai mostrar, tem marcas de tiros em vários locais. Vamos aproximar aqui, André? O André Luiz vai mostrar para a gente aqui o que aconteceu. Durante o dia, uma hora da tarde? Foi no domingo, no domingo uma hora da tarde. Uma hora da tarde passou uma pessoa aqui e efetou vários disparos. Aqui nessa parede, aqui nesse muro, dá para a gente ver onde um dos tiros acertou. Aqui na frente, tem aí, ó, marca de um outro tiro e lá em cima, naquela cerâmica, tem uma outra marca, né? Depois disso, os moradores aqui deixaram a casa, foram embora. Só que não foi o único caso, não. Jarbas, conta para a gente. Aqui nas casas próximas, todas já foram roubadas também. Já, essa da vizinha aqui, ela estava... Essa aqui. Essa primeira aqui, ela estava deitada. Aí o marido dela saiu para trabalhar e ficou a porta encostada. O camarada entrou, quando ele deparou com ela lá no quarto. Aí foi lá no quarto, ela assustou e gritou. E ele saiu correndo e levou o botinhão dela aqui. Naquela outra casa também? Então, um laranjado também levaram, entraram e roubaram a televisão, o som do carro. A outra, do lado lá, que fica aquele lote mais na frente, levaram a televisão dela, pularam lá o muro e levaram as coisas dela lá. Agora, esses lotes cheios de mato, isso aqui vem ajudando também os bandidos, que até carro roubado já foi encontrado aqui. Isso, já foi encontrado um carro aqui, puseram fogo lá por volta da meia-noite aqui, puseram fogo no carro roubado. E aqui está feio, aqui esse setor aqui, desse jeito aí que vocês estão vendo, mato e atrai a atenção dos bandidos aqui. Essa outra senhora que está aqui, ela também já foi vítima dos bandidos? A senhora estava andando na rua durante o dia? Esse horário, mais ou menos, sim. O cara veio na moto e parou, já foi parando e dando voce de assalto, né? Falando, passa a carteira. Falei, não, moço, não tem nada, não. É, passa, passa. Falei, não, moço, não tem nada. Na hora que fez assim, eu corri, né? Ele tirou um revólver. Aí eu estiquei, falei, eu vou ficar parada e vai dar um tiro. E aqui é comum esses assaltos? Ah, direto, 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 na minha rua ali, acho que todo mundo já foi assaltado aí. E esses lotes assim, baldios, com muito mato, isso traz ainda mais preocupação para vocês? Traz demais. Nossa, igual esse lote mesmo aqui que eu te falei, perto da minha casa, lá o mato está cobrindo. Está cobrindo, assim, a casa. E aqui na Alameda Monte Castelo, a gente pode ver, de fora a fora, são vários lotes desse lado aqui, lotes tomados pelo mato. Aqui desse outro lado, André, olha aqui, a esquina inteira está nessas condições aqui. O mato está muito alto e isso vem facilitando o quê? A ação dos bandidos, já que os bandidos se escondem aqui no Matagal e acabam abordando as pessoas, os moradores, quando estão passando aqui na rua. Olha aqui, é uma quadra inteirinha que a gente vê aqui, bem no final da Alameda Monte Castelo. Tem uma cerquinha ali, mas o mato está tão alto que já até escondeu a cerca aqui nesse lote. Olha aí, de fora a fora, o que a gente vê é mato que serve como esconderijo para bandido. E isso vem assustando aqui os moradores. Imagine, durante a noite ou até mesmo durante o dia, passar num local como esse, tomado pelo mato. E aqui bem na esquina da rua Alexandria Colameda Monte Castelo, a gente vê que o mato toma conta. Você mora há quanto tempo aqui? Nove anos. Você já foi assaltada? Já, essa semana já foi assaltada bem ali na rua de cima e minha irmã foi assaltada bem aqui. Nessa esquina? Nessa esquina. Como é que os bandidos agiram? Só pediu o celular e falou que não era para olhar para trás. Então, na verdade, durante o dia, a noite, qualquer horário aqui, vocês são alvo dos bandidos? Sim, qualquer hora. Desse outro lado, a moradora estava me dizendo que o mato não está tão alto porque um vizinho aqui roçou por conta própria. Mas mesmo assim já cresceu e olha aqui, ninguém consegue andar. Deveria ser uma calçada. Mas olha aí, de fora a fora, o que a gente vê é mato. A dona Maria do Carmo, que é mais uma vítima dos bandidos que agem aqui na região, ela estava indo para o ponto de ônibus aqui pela Alameda Monte Castelo. Chegando lá na Avenida Brasil, que é aquela principal que corta ali, a senhora foi abordada pelos bandidos. Como é que ele agiu? Eles estavam de moto, desceu já com a arma impune, botou no rumo da minha netinha de seis meses e falou, perdeu, perdeu e a gente teve que entregar tudo para eles. Levaram o quê? Levaram o celular, levaram a aliança do meu filho, da esposa dele, levaram até a marmita da comida que o meu filho ia levar. Levaram até a marmita do seu filho? A marmita do meu filho que levava para almoçar e levaram tudo. Isso era a que horas? Era mais seis e dez, seis e vinte da manhã, mais ou menos. Bem no início da manhã? Bem no início da manhã. Você estava chegando, então, lá na Avenida Brasil? Na Avenida. Ele já desceu da moto com a arma impune e assaltou a gente. Conhece outras vítimas aqui no bairro? Aqui é todo dia, ali na porta da minha vizinha foi assaltada, aqueles meninos daquela casa ali também já foram assaltados várias vezes aqui, todo dia tem assalto. Então é isso que os moradores aqui do Parque das Nações, eles querem, né? Que a prefeitura dê um jeito nos especuladores imobiliários. Aqui são muitos, são dezenas de lotes tomados pelo mato, né? O proprietário não limpa, não seca, não cuida e aí os moradores são obrigados a conviver com isso aqui, ó. Mato para todo lado aqui no Parque das Nações. E isso o quê? Vem facilitando a ação dos bandidos. Quem mora no Parque das Nações está pedindo socorro da polícia e também da prefeitura de Aparecida, de Goiânia. E aí